Aleluia! 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 Vale a pena estar na presença dEle todo dia? Vale a pena? Vale a pena dependermos desse Deus? Vale a pena? Oh, Jesus, tu és fiel Só quem sabe vai cantar com seu coração nessa noite Com gemidos e palavras não podem explicar Ele leva o Pai às minhas intercessões Só quem sabe Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações O que acontece? Ele ouve o gemido do meu coração Fala pra ele assim, ó Oh, Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença Meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Então fala pra Ele assim, ó Então fala pra Ele assim Ainda quebra a Te servir Jesus, eu tenho aqui A Te servirei, Senhor A Te servirei, Senhor Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que amar A Te servirei, Senhor A Te servirei, Senhor A Te servirei, Senhor Tomou pra agradecê-la a Ele por essa vitória Aleluia Sem anos Sem anos dessa ideia de Deus Sem anos de pinta e tocha no Brasil Aleluia Foram homens de Deus Trabalhando, se esforçando Para que o Evangelho do Senhor Nos alcançasse Pra que nós pudéssemos estar aqui nessa noite Neste lugar adorando a Deus Assim, ó Oh, Jesus, a Te confesso Não dá pra viver Não dá Sem sentir a Tua presença Meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Ser humano tão carente Fala pra Ele Estou de novo aqui E quero Teu poder Canta lindo Ai, porque Pra Te servir Jesus, eu venho aqui Te servirei, Senhor E quem por que comigo estará Sofrer contigo é bem melhor É bem melhor É bem melhor É bem melhor, meu Deus É bem melhor É bem melhor do que amar Perdoa-me Porque às vezes Tem hora que não dá Mas Ele conhece o Teu Mas Ele conhece o Teu Já vindo e gemendo No Teu coração Aleluia 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 Ele está neste lugar É para Deus o Teu melhor É o Teu melhor é o teu melhor nessa noite, neste lugar pra Deus a glória a Jesus só não sente Deus aqui quem não quer sentir mas Ele está neste lugar e essa festa é pra Ele essa festa é pra Ele essa festa é pra Ele e a gente não vai parar de adorar nessa noite não porque vem aí mais um adorador o Levita cheio de unção Marcelo Aguiar Uma mistura de sangue com fogo a terça parte deste mundo queimará eu quero estar distante quero estar no céu quando o anjo a primeira trombeta tocar um grande meteoro vai cair no mar pela segunda vez que a trombeta soar levando a terça parte a destruição não quero estar presente nesta ocasião na terceira vez que a trombeta tocar uma grande estrela do céu uma grande estrela do céu cairá destruindo as fontes das águas das águas envenenados envenenados muitos homens morrerão na quarta vez o sol perderá a luz a lua não terá aquele brilho que seduz o dia vai ser noite a noite vai ser dia eu quero estar na glória junto de Jesus breve virá breve Jesus tu voltará eu quero estar além de tudo eu não pertenço a este mundo eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o todo poderoso e quando pela quinta vez a trombeta tocar a porta do inferno então se abrirá o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová os homens vão querer a morte sem pregar e certamente deles ela fugirá desesperadamente vão gritar perdão durante cinco meses assim ficarão e quando pela sexta vez a trombeta tocar duzentos milhões de anjos do inferno virão são eles cavaleiros da destruição matando a terça parte da população e quando o sétimo anjo tocar a última trombeta haverá no céu grandes vozes que dirão os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para sempre e os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem não quero estar aqui eu quero estar com Jeová eu vou me preparar eu vou me preparar aqui não vou ficar aqui não vou ficar eu quero estar dentro de tudo eu não pertenço a este mundo eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso Eu quero estar além de tudo eu não pertenço a este mundo eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso Não, não, não Não era um sonho era a realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados Ei, quem tem ouvido não ousa o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando se prepara para que tu o vejas João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono que voavam ao redor do trono que voavam ao redor do trono de Deus João viu sete cachiçais de ouro e em meio aos sete cachiçais um semelhante ao filho do homem quem era esse homem era Jesus de Nazaré não era um sonho era realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada não era um sonho era realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada João viu e não mais pode suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos herdará todas essas bençãos quem vencer João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu e a morte ele venceu e com isso a vida eterna nos concedeu não era um sonho era realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando se prepare pra que tu beijas não era um sonho era realidade era realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada quem tem ouvidos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando se prepare pra que tu beijas João viu e eu também espero ver o que adianta ter as mãos e não poder tocar o que adianta ter ouvidos e não escutar o que adianta ter um corpo e não se movimentar que Deus é esse o que adianta ter os olhos e não enxergar ter a sua volta bons aromas e não respirar receber o nome de Deus porém morto porém morto está o meu Deus se movimenta o som da adoração é muito forte o cor que diz suas mãos inclina seus ouvidos pra me escutar o meu Deus ninguém consegue dele se esconder se ele não quiser aparecer vai seu corpo entender que em meio o silêncio está e ele está aqui tem glória dele aqui tem cheiro dele aqui sua resposta é fogo sobre o altar e tudo que é mentira está sendo consumido deixa eu adorar ele está aqui tem glória dele aqui tem que cair profetas da mentira irão se dobrar irão reconhecer terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu e outro igual não há o que adianta ter os olhos e não enxergar ter a sua volta bons aromas e não respirar receber o nome de Deus porém morto está o meu Deus se movimenta o som da adoração é muito forte o toque de suas mãos inclina seus ouvidos pra me escutar o meu Deus ninguém consegue dele se esconder se ele não quiser aparecer faz seu povo entender que em meio ao silêncio está e ele está aqui tem glória dele aqui tem cheiro dele aqui sua resposta é fogo sobre o altar e tudo que é mentira está sendo consumido deixa eu adorar ele está aqui tem glória dele aqui mal tem que cair profetas da mentira irão se dobrar irão reconhecer terão que confessar que só há um Deus em toda terra e céu e outro igual não há 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 E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer Verão que começar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Não há Outro igual não há Outro igual não há Outro igual não há Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Cansar o inimigo Jeová Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz o afeto entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra a paz e ferro explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega um homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Este é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz o afeto entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra a paz e ferro explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega um homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Este é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz o afeto entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra a paz e ferro explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega um homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Este é o Deus dos deuses Meu irmão Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação A salvação A salvação Estes são os dias gelias Pregando a palavra de Deus Estes são os dias de Moisés Justiça reinando outra vez E estes são os dias de hoje O mundo vive em escravidão Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as chuvens Acabretendo a sofrer Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Estes são os dias de Ezequiel Os ossos voltaram a viver Estes são os dias de Davi Erguendo um tempo de louvor E estes são os dias a serra e infla Os campos já brancos estão E nós somos trabalhadores Realizando a colheita final Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as chuvens Acabretendo a sofrer Acabretendo a sofrer Um grande coral Salvação Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele vem brilhando 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 Ele vem brilhando como o sol Voando o som das chuvas A prometa eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Ele vem Ele vem A prometa eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele é único para sempre Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele vem brilhando como o sol Voando o som das chuvas A prometa eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Ele vem Um grande coral Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Um grande coral Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Uma cruzão Inclusivo Visão Music Apresenta, novo CD de Laurietti. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o corte de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu corpo entender que em nenhum silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o corte de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu corpo entender que em nenhum silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui Vão, tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar E só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Não há Outro igual não há Pare e pense Pra onde estáis indo Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo O que Deus falou Que em breve Iria acontecer É filho contra pai Nação contra nação As guerras aumentando O mundo em confusão A peste, a fone, a sede Terremotos sem avisar Já se ouve em toda a terra A humanidade a chorar O fim está chegando A trombeta a tocar Guarda o que tens Pra tua coroa Ninguém roubar Ora um pouco mais Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo clama a santidade Ó igreja Se tu vença do pecado Deixa o fogo purificar Ó igreja Tu és o alvo do inferno Vigia Por onde teus pés têm ido E o que teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra? Irmão, não se care Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens O que tens Jesus voltando Jesus voltando Está Jesus voltando Está Jesus voltando Está Jesus voltando Ó igreja Será que podes ver O pecado ainda é pecado O mundo quer Te corromper Abre os olhos E os teus ouvidos Ouça a voz do Espírito De Deus A te dizer Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo Clama A santidade Ó igreja Se convença Do pecado Deixa o fogo purificar Ó igreja Tu és o alvo Do inferno Vigia Por onde teus pés Teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra? Irmão Não se care Deixa o Senhor Te usar Guarda o que tens Por onde teus pés Teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra? Irmão Não se care Deixa o Senhor Te usar Guarda o que tens Jesus voltando Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando está Pai, eu estou de novo aqui Teu perdão eu vim pedir Pois eu não posso viver Sem Tua graça no meu ser Pai, quero recomeçar Ao primeiro amor voltar Pois arrependido estou Deixa-me voltar ao lar Pai, sei que te magoei Reconheço que errei Desprezei o Teu amor Aliança eu quebrei Pai, eu vim me humilhar E o meu erro confessar Vim falar contigo a sós Pois preciso ouvir Tua voz Me dá mais uma chance Eu não sei viver sem Ti Me faz ser como antes Meu perdão eu vim pedir Te entrego os pedaços Deste vaso que caiu e se quebrou Pai, por favor Quero ser um verdadeiro adorador Pai, eu quero recomeçar Ao primeiro amor voltar Pois arrependido estou Pois arrependido estou Deixa-me voltar ao lar Pai, sei que te magoei Reconheço que errei Desprezei o Teu amor Aliança eu quebrei Pai, eu vim me humilhar E o meu erro confessar Vim falar contigo a sós Pois preciso ouvir Tua voz Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Eu não sei viver sem Ti Me faz ser como antes O Teu perdão eu vim pedir Te entrego os pedaços Deste vaso que caiu e se quebrou Pai, por favor Pai, por favor Quero ser um verdadeiro adorador Me dá mais uma chance Eu não sei viver sem Ti Não, não sei viver sem Ti Me faz ser como antes O Teu perdão eu vim pedir Te entrego os pedaços Deste vaso que caiu e se quebrou Pai, por favor Quero ser um verdadeiro adorador Pai, por favor Quero ser um verdadeiro adorador Pai, por favor Pai, por favor Pai, por favor Pai, por favor ите, por favor A terra em agonia A angústia vai sentir O mar vai requerer O seu espaço vai prami A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir O povo que ficar não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir Por isso enquanto este mundo está vivendo na ilusão A igreja se prepara pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o poivo desejado a igreja arrebatar Mas enquanto este mundo o anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santo, santo, santo sem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória Abraçado a Jeová Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejado a igreja arrebatar Eu vou cantar, eu vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar Vou exaltar, vou exaltar Vou cantar eternamente Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Estas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer E disse Jesus, eis que cedo venho Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo E o Espírito e a esposa dizem bem E quem ouve diga bem E quem tem sede venha E quem quiser tome de graça da água da vida Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Santo, ele é santo Santo, santo é Jeová Eu vou subir Eu vou subir Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar doar A igreja arrematar Eu vou subir Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou cantar Eu vou cantar Ei, o que é deserto e o que é prova O que é vale, o que é cova Também sei o que é o agir de Deus Sei o que é entrar numa fornalha Enfrentar uma batalha Ser perseguido só por ser fiel Eu sei que o inimigo fez de tudo Pra roubar o meu sorriso E os sonhos que sonhei Quantas lágrimas pra escrever a minha história Mas eu conquistei vitórias Que jamais esquecerei Nos momentos de sofrimento e dor O meu Deus me ajudou E por isso eu aqui cheguei Eu enfrento a arcada e desafio a mal Eu prego a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias Pode alguém não gostar Pode até me chamar Perturbador de Israel Sou mais um João Batista Não aceito o pecado E não tenho medo da repercussão Quando Deus me chamou Para ser um profeta Não escondo a verdade Não me vendo não Sei que Deus é comigo Sei que eu sou ungido Eu fui separado Sou o vaso de Deus Paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel 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 Eu enfrento a Arcaf e desafio a pau Eu trevo a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias, pode alguém não gostar Pode até me chamar perturbador de Israel Sou mais um João Batista, não aceito pecado E não tenho medo da repercussão Deus me chamou para ser um profeta Não escondo a verdade, não me vendo não Sei que Deus é comigo, sei que eu sou o Chico Eu fui separado, sou o braço de Deus Paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Eu não me arrependo das coisas que fiz pra ser fiel ao meu Senhor Eu não me arrependo das lágrimas que derramei por amor a sua obra Custo o que custar, não abro mão de ser fiel a Ele E se for preciso eu enfrento tudo de novo Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Se o brilho dos olhos se foi Se o brilho dos olhos se foi Se o sol no horizonte apagou Se todos os amigos partiram Somente a tristeza ficou Se tudo o que faz não dá certo Se está difícil prosperar A vida parece um deserto imenso para atravessar Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou o ladrão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé É que Ele pode trabalhar Então chame por Ele Mesmo que esteja morto Faz ressuscitar Se é pouco o alimento Faz multiplicar Se o barco está no mar Perto de afundar É só Ele chamar Então chame por Ele Coração em que esquecido Volta a sorrir Todo amor e toda angústia Vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só Ele chamar E glorificar E glorificar Para Ele trabalhar Chame um homem que um dia Fez brilhar os olhos de parte meu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou o ladrão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sob a tua fé É que Ele pode trabalhar Então chame por Ele Mesmo que esteja morto Faz ressuscitar Se é pouco o alimento Faz multiplicar Se o barco está no mar Perto de afundar É só Ele chamar Então chame por Ele Coração entristecido Coração entristecido Tanto mal dar sorrir Tanta dor e tanta angústia Tanto é que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só Ele chamar E glorificar E glorificar Para ele Coração entristecido E glorificar E glorificar Coração entristecido Amor 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 O segredo é louvar em meio à luta É cantar enquanto espera Exaltar quem prova a tua fé O segredo é louvar em meio à luta É cantar enquanto espera Exaltar quem prova a tua fé O segredo é manter a transparência É viver as evidências Deus recebe teu louvor Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jerico Louve, 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 louve Louve, 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 louve Teu louvor foi abaixo Jericó O segredo é sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar o hino de amor O inimigo quer te ver no chão caído Mas você tem um amigo Jesus Cristo, Salvador Por isso, louve, louve, louve Louve, 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 louve Louve, 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 louve Teu louvor foi abaixo Jericó Louve, 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 louve Louve, 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 louve Louve, 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 louve Teu louvor foi abaixo Jericó Louve, 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 louve Louve, 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 teu louvor Põe abaixo Jericó Louve, 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 teu louvor Põe abaixo Jericó Põe abaixo Jericó Quanto Deus tem promessas pra executar Na vida da gente Vai além do natural, é algo fenomenal É inédito, surpreendente Meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar voados Vão tentar fazer verdade e virar ficção Pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nem o inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra, ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Meu Deus vai cumprir Meu Deus vai cumprir Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nem o inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra, ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus A qualquer momento iremos ouvir O som da trombeta soar Os crentes remidos de todas as nações Ouvirão a trombeta soar A igreja de Cristo vai reconhecer Quando aquela trombeta soar O arrebatamento vai acontecer Quando o som da trombeta soar Dia de grande dor e de muita aflição Para quem não se preparou Dia lindo de glória e de muito louvor Para aquele que espera o Senhor Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que o fim está próximo eu sei Pode ser hoje a volta do rei O céu vai se abrir, ele aparecerá Jesus Cristo nas nuvens, todo olho é de ver Os mortos em Cristo ressuscitarão Corpo glorificado vamos receber Uma voz de comando como de um general Levando as trocas iremos ouvir A trombeta de Deus é o grande sinal Isso significa é o começo do fim Satanás dominado e a morte vencida O fim do sofrimento da igreja querida Que aguarda o amado como prometeu Voltar e levar sua noiva para o céu Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que o fim está próximo eu sei Pode ser hoje a volta do rei Vai abrir O grande livro da vida Jesus vai abrir Com sua voz tão linda Meu nome quero ouvir Jesus Cristo chama E dirá Vem bendito de Deus Vem bendito de Deus Para o reino que vos Preparado está Quero te perguntar Se ele voltar agora Para levarmos para o céu Será que vai subir? Se num pisgar de olhos Jesus aparecer Será que vai subir? É chegado o momento de nos preparar Não sabemos a hora em que Cristo virá Mas eu sei que ele vem Eu sei Eu sei que ele vem Então guarda o que tens Pode ser hoje Jesus está voltando Estamos vivendo os últimos momentos Na igreja do Senhor aqui na terra É pai contra filho Irmão contra irmão Reino contra reino Nação contra nação E a Lívia nos diz que quando isso acontecer É somente o começo do fim Ele surgirá nas nuvens Com poder e muita glória Os mortos ressuscitarão primeiro E nós que estivermos vivos Seremos transformados A Lívia nos afirma Que aquele que vencer será chamado Filho de Deus E se acertará com ele em seu trono E receberá das mãos do próprio Deus Uma coroa de glória Santificai-vos Santificai-vos Prepara-te, oh Israel Para encontrares com teu Deus Pode ser hoje A volta do rei A volta do rei Jesus Pode ser hoje A volta do rei Não haverá escape para quem ficar aqui A terra em agonia, a angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir O povo que ficar não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir Por isso enquanto este mundo está vivendo na ilusão A igreja se prepara pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar voar A igreja arrebatar Mas enquanto este mundo o anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santo, santo, sem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória Abraçado a Jeová Eu vou subir Não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar voar A igreja arrebatar Eu vou cantar Vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar Vou exaltar Vou cantar eternamente Santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová É Jeová É Jeová Estas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor Deus e os santos profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer E diz que Jesus Eis que cedo venho Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras Da profecia deste livro Porque o tempo está próximo E o Espírito e a esposa dizem bem E quem ouve diga bem E quem tem sede venha E quem quiser tome de graça da água da vida Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Aleluia Maranata, ora vem Senhor Jesus Santo, Ele é santo Santo, Santo Santo é Jeová Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar Tua igreja arrebatar Eu vou subir Não, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra se eu Eu vou subir Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Todo noivo desejar Doar Igreja arrebatar Eu vou subir Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar